Da o play lá, Cabrera. Esse é um game bag. Você merece um jeirinho aí, Cabrera. Aí, vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Espera aí. Deixa. Aí, ó. Vai lá, vai lá. Pode pôr tirar o terno, será? Uma hora, se der um... Claro, boa boa. O Cabrera tá nervoso, né? Ah, eu tô nervoso. Eu tô com o PX. Aí, o PX já tá legal. Vamos lá. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Que legal. A estivinha tá enxigando. Aí, cara. Não, não, não. Que legal. Já tá ali, cara. É, cara. Pode pôr. 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 Amém. Amém. Olha ali, ele tocado em moto. Cansado, cara. O cara foi dirigindo nessa Califórnia. Ai, que desce. Aí chegamos na casa do Junior Watson. Aí, que massa. Cara, e a trabalheira pra achar a casa dele. Ele passou o endereço errado? Passou o endereço, o GPS mandou pra nós. Uma hora longe do endereço que era, cara. Conta da piada, né, cara? Boa figura. Troca a fita cassete, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Caralho. Mas não dá de vinil no canto ali. Olha lá, vem a guitarra dela. Agora começa a exibição de equipamento vintage, cara. Olha lá, não para. Não para de sair guitarra daquele corredor ali, cara. Olha lá. Olha lá, não para de sair guitarra daquele corredor ali, cara. Olha. Olha lá. Tipo o microfone pela casa toda, né? Olha lá. 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 É uma música de Big John Nectinson. Esse é um Rocket 88. Um modelo, né? Um automobil Rocket 88. Um carro do ano 50 que tinha... Um carro automático, né? Ah, o que é isso? Olha! Vamos só brincar! Nós dormíamos na frente da casa dele com o Motorhome. O nosso quarto era na frente da casa dele. A casa do cara é no estúdio. A gente gravou uns três, quatro dias na casa do cara. E o Motorhome ficava estacionado na frente da casa do cara. A gente gravava o dia inteiro, depois ia lá dormia, voltava, gravava o dia inteiro dormia. Senhoras e senhores, dê uma vez mais uma vez para, do Brasil, os Headcutters. Os primeiros shows, assim, foram uma festa particular que rolou lá no Jardim. E aí, cara, aham! Que bom esse Richard, né, cara? Ah, tem mais! Pô, arranca a cena de microondas aí no final, né, pô! Até foi o brilho! E aí, cara! Até foi a chegada naquela lojinha, pode crer, pô! A gente foi, ó! E aí, que fina! Art Mattel! Art Mattel! Art Mattel! Art Get All Right, man! A tour toda aconteceu com a do Art Mattel, né? É, ele que deu o... Ele que deu o status. Ele e o David Mack. David Mack, pô! O Arthur Martel fez o esquema todo, né? Os pão shopping mesmo, é infinito, né, cara? Cada esquina é um pão shopping com um monte de raridade. Porra, a Califórnia é muito massa! Eles iam direto, né? Dois, três shows da gente ficar dançando ali na frente. David Mack, e aí? Aê, garoto! Itajaí, na Califórnia! Sol dele lá tá ao contrário! Tá amanhecendo? Amanhecendo na Atalaia! Maravilhoso, sol lá! É, não sei, esse aqui, né? Caralho! Que doido! Que foi, Califórnia, valeu! Só doido! Agora fudeu! Agora fudeu! Agora vai! Pega! Manda mais uma, mano! Ó, agora chega o chicago! Pô, a Disney parece que eu fui lá, cara! Não parece, Califórnia! Não parece, Califórnia! Feijão, Feijão! Manta aí pro Bebys! O João parece uma montagem ali, ó! Porra, Paulena no meio da cidade ali, cara! Maravilha de 20 por hora ali, cara! Califórnia! Califórnia! Aí eu vou usar o lounge! Ó, esse é o melhor, esse é o melhor dos clubes de Chicago! Essa noite foi histórica! O Nick Charles, né? O Nick Charles, né? Tinha recém falecido e isso era o Majan que tava rolando em homenagem ao cara ali! E era o filho dele no baixo, né? O filho dele tava no baixo! E o Nick Charles tocou muitos anos com o Billy, né? Que é esse cara que tá tocando aí! É aquele que tá no baixo lá, o baixo! É mesmo, é mesmo, é mesmo! Porque agora o Billy mudou de baixista! É, mano! Nessa noite era ele! Nessa hora eu gelei, né? A gente chegou em Chicago e o cara já chamou a gente pra tocar aí! Tá! Certo, olha aí! Certo, cara! Certo, cara! Certo, cara! Certo, cara! O que vocês concem a rica, né? Certo, cara! Certo! Eles vêm todos eles? Eles vêm todos eles? Para fazer uma música? Certo! Certo! Cada vez que eu toco! Certo! Na verdade eu toco! Eu toco com esses chocantes em Brasil! Eles são incríveis versículos e eles vão brincar! e eles se sentem bem-vindos. Ei, Headcutters! Vem aqui, Headcutters! Vem aqui! Vamos lá! Vamos lá! Olá, meu amigo! Vamos lá! Vamos lá! Foi a maior sorte! A gente chegou em Chicago. O dia que a gente chegou, o Wario, que fez o esquema todo, né? Ele ligou pra gente, mandou mensagem, sei lá o que foi. Ele falou, cara, vocês têm que vir hoje, porque hoje é o dia que vai estar todo mundo aqui. Hoje eu dei homenagem pro Nick Charles. Vai estar todo mundo ali. Tava o Jimmy Burns, tava o James Wheeler, tava todo mundo lá. Tava uma raça toda. O falecido James Wheeler, né? É, mano. Vamos lá! Vamos lá! Mas foi muito massa isso, cara. Porra! Sensação legal de estar no meio dessa galera ali, conhecendo o Chicago pela primeira vez, já subindo o palco e tocar junto com os caras ali. Foda, cara! 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 You remembera me from there? Yeah, Portobello! Portobello! Yeahe! Outro país. Mostra gente boa, cara! Contra gente boa. Wile Bucky, velho. Caralho. Que sonzeira esse cara, velho! Que voz, né, caralho? Ele faz no滿íco nar ц ifad Ele chamou Joe ali, também, velha. Agora eu vi. Ali eu lembrei. Cara, é foda, o Chicago é massa pra caralho Friaca, filha E ainda mesmo, sempre chovendo frio Tava recém entrando o inverno ainda Começando, outono Porra, pegou menos 14 graus lá O que foi aqui, doutor? Que o vento cortava a cara no filtro, caralho Caralho Mas é um frio gostoso, até O Fernando aqui, tá, gente O Legends Aí o Jimmy Burns convidou a gente pra ir Na Jam Pô, ainda pica Fala, fala A gente fez uma sonzeira ali no Buddy Guy Legends Convidado, né, pelo Jimmy Burns Essa foi a, acho que a maior gravadora Da pop music dos anos 50, né, nos Estados Unidos E a gente foi visitar e tava o sobrinho Sobrinho, né, Neto? Neto do Willie Dixon Virou um museu hoje em dia, né Pra galera visitar Tudo que a gente se... Toda a referência musical que a gente tem hoje Foi gravado onde hoje é o museu Que a gente foi lá visitou e tal Mas nos anos 50, 60 era o estúdio, né Sobeu lá, careca, né Pode ser, acho Magna Olha Toquei o dinheiro com os caras aí, né O baixo do Willie Dixon Oh, aí sim Olha lá, o caduco com um pontinho no baixo do Willie Dixon Oh, a bola mirada pra cima Oh, come on Nossa, olha aí Aí andava o Buddy Walter, Rolling Wolf Pode ser gerido no chão Mas aí era onde era o original, não, era outro lugar O segundo endereço, né A Chase Hagel teve uns dois ou três endereços, né É tipo a encruzilhada, né Tem cinco encruzilhadas que o cara nunca sabe onde é a real, né O túmulo do Robert Johnson tem uns três, quatro lá espalhados que ninguém sabe onde é o real, né É verdade Eles guardaram a cara das pessoas, dos artistas nesse negócio, ó Enfiaram a cara deles na lama Olha ali, ficou um animal, eles estão vivos pra sempre agora, ó Fazer um cloning dos artistas Enfiaram a cara deles na lama Conta lá, hein Olha, Alex Dixon Alex Dixon, yeah Esse que é o neto do James Cotten E aí foi o Tom Holland que convidou a gente pra ir pra uma jam Legal, olha aí Tom Holland, pelo menos pra mim, foi uma puta referência, assim Que a gente viu o som do... A gente assistiu o show do James Cotten numa noite E fodido, assim, porra, cara, a gente tá aqui vendo o show do James Cotten O Tom Holland tava na guitarra E na mesma noite a gente foi lá falar com ele e ele convidou a gente pra ir Porra, vamos lá tocar daqui... Daqui a uns dois dias, vamos lá tocar comigo lá em Crown Point Foi isso aqui, ó, de Ancestia, uma fodida Foi legal, cara Os músicos ajudaram nós, cara Ajudaram muito nós, né A galera... Foi massa, velho Tá, gente, fazendo o mundo, né Em Indiana Tô, rola, tô, rola, curtinho, né Pô, e lembra a fumaça era que era esse bar, cara? Todo mundo fumava, assim É... Pô, o... Pô, lel... É uma fumaça do caralho Pô, pelo... Peneu... Peneu, peneu, peneu... Peneu, peneu... Mas tu acha que a cara é diferente, cara? Pô, o maquinário de eles é foda, faz tudo Agora, Ripley, Ripley, Ripley pra ele. Outro que também tornou tudo isso possível. Nosso grande amigo, nosso pai lá. Os dois pais lá, ele e o Bob Stranger. Carregou nós no colo. Obrigado, Ripley. Olha a dança. Bom dia da Halloween, hein? Não sei tocar nem nós. É nós, é lá, pô. Halloween, Halloween. Double check, Ripley. É nós, pô. É no jardim? Não, é ao vivo ali. Nós tocando Três Homens, saímos até uma hora da manhã e pegamos a estrada. Ah, e foi pro Mississipio. Foi pro Mississipio pra pegar a ruazinha lá especial. Olha lá, olha. Estamos indo para o Arkansas. E eles dizem aqui Arkansas. Tem que me escutar com o fachão. E olha. Cara, e tava rolando uma sessão de tornado lá. Puta, tava uma mega tempestade. Ih, cara. Foi foda, cara. Eu não consegui pegar. Aí, ó. A gente chegou no Mississipio. Seis horas da manhã, cinco horas da manhã, pra pegar um... Uma vaga boa. Lá em Helena, USA. Olha ali, olha ali, King Bispo. Pô, o melhor festival do planeta. O festival mais antigo de blues, né? Da terra. É isso aí, ó. Cara, o Ripley botou nós do lado da rádio, cara. Do principal lugar, velho. Nós tocavamos do lado da rádio mesmo. A gente saiu da madruga lá pra dirigir seis horas pra... Nós chegamos lá cinco horas da manhã, seis horas da manhã, pra pegar o melhor lugarzinho da rua. Isso. O motorhome do Ripley ficava ali onde... Encostado na rádio. Era a rua de entrada, cara. É, ali, ó. Todo mundo passava. Onde aí, ó. Daquele lado ali é... É onde tá o nosso... Nosso palco ali, ó. Encostado na rádio, a gente tá. Eu comprei um coçador, cara. De lá, cara. De costa, de costa. Acho que é a parada que eu mais uso, cara. Não consegue coçar as tuas costas? Tudo, não, né? Tem as ferramentas da escravidão aí. O chicote de dar ali neles. Tem tudo. O arado. Coitado, cara. Escravidão mesmo. Tirava os caras da África e levaram pra lá. Mas daí eles inventaram o blues. Tudo tem um lado bom. Pô, aquela família lá ficou nosso amigo, cara. Pô, aquela família que é o blues ali, né? Pô, eles davam umas piritas pra nós ali no final. Pô, eles gostavam daí. Não nem como. Queria achar o nome dessas pessoas, cara. Pô, esse é o melhor lugar do planeta, velho. Mano, eu adorei, cara. É o melhor lugar do velho, mano. Pá. Pô, primeiro dia que nós chegamos em Camonday, o Hip Lee levou nós no show do Well Well Well's. Não lembra? Aham. Já tinha acabado o show, mas ele levou a gente lá. Brother, brother. Mike. Pô, esse é o festival aí. Porra, velho. Meu Deus. Não é no fogo lá, cara. Olha o catando ali. Catando de chinelo. Catando de chinelo. Cara, essa churrasqueira era boa. Rico. Cara, eles faziam altas com costelinhas, cara. Meu Deus, cara. Porra, nem mal, velho. E as caras de crocodilo que vocês não tiveram coragem de comer? Eu comi. Tu comi sim. Vocês dois, não. Tu comi também, né? Comi é gostoso, cara. É só o hip não. É só o galinhão. Olha, esse bicho é foda. Ali, ó. Amiguinho também é que gente fica. Olha, três. Quatro cedezinhos, ó. A carne que eu comi não quero montar. Isso aí é aquele do desenhinho mesmo. Aquele do desenho mesmo, do blues. Olha, carregada, carregada. Uns caras que faziam cigar box. E o cara fazia uns amplificador dentro de caixa de charuto também. É muito louco isso aí. Olha ali, ó. Um monte de slides de garrafa de vinho. Cara, isso aí era o mesmo chão que o Sony Boy andava. Saia da rádio e ia fumar cigarro nessa rua aí, ó. Robert Junior lá com o Wood. Todo mundo, cara. Todo mundo, todo mundo, velho. Essas ruas aí tem muita história, né, cara? Porra. Engraçado que é meio que uma cidade deserta. E uma vez por ano, nesse festival, ela se reativa. Vira essa coisa louca aí de novo. Esse festival aí. É legal, cara. É, 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 cara. Os principais do mundo, cara. Sim. São muito blues, isso. E aí, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Aí, cara. Coisa e saiu do trabalho da barriga? Ali atrás é a rádio onde o Sony Boy tocava. Atrás dessa parede, ó. Ele entrava por ali, ó, naquela porta... Adá.. Corquinha do Sony Boy. Não, eu já consegui ver essa vaguinha especial ali porque está chegando às 6 horas da manhã. Lembra aquela hora que ele saiu e veio pedir o esquerdo para nós? Porra! Vem pedir o esquerdo! Tá parando aí! Batei os lenzes lá no cantinho, bem louco! O cabelo está comendo essa duva ali! O cabelo está comendo essa duva ali! Vamo lá, botei um rum, cara! Eu liguei lá no main stage lá. Olha só! Porra, James Cotton, velho! Tá lindo! Aí é o santuário, galera! Quem for, porra, é o santuário, pá! Pega, James Cotton! Aí! James Cotton! Brinde aí pro James Cotton! E aí, cara! Não, 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 não! Tu eita! Estamos comendo! Boa! Você tem que continuar, porque é um dia inteiro. Você tem um monte de pessoas que estão a fazer um rádio. Eles estão a fazer o melhor do mundo. Eles não significam nada. Você tem um guitar player, você tem que ter um fiozinho. Eu digo que é um instrumento pessoal. Quando eles vem de dentro. Seu pai Snooki, ele vai fazer você, ou você tem que ter um balão e cair. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar e vamos lá. Obrigado por nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro. Ok, tudo bem. De manhã é só se tu tocava até de noite, cara, caralho, velho. Ele não tocasse a música, cara. Mas ele oferecia pra mim. Diz isso mesmo que foi um pouco a tudo. Mas por que tu pedia pra ele não tocar essa música? Tu não gostava? Ai, será? Ó, me sinto, me sinto, me sinto. Oh, aí sim. Aí ia o... Cada vez ficar melhor. Ó, queria ficar lá vários anos, infinito nesse lugar, cara. Olha ali, 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 olha ali. Hoje em dia tem asfalto, mas... Cara, esse DVD vai ficar tipo só pra quem é de Itajaí, né, cara? Agora ela pegou esse... Ela já sabe que nós somos brasileiros, da qual foi o que nós fizemos no King. Agora ela pegou esse... Yeah! Bom dia! Muito obrigado! Obrigado! São esses dois brasileiros? É! Olá! 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 Eu vou fazer certeza que os emissores vão te apresentar e vocês. Eu vou ser muito feliz de ter vocês. Ah! Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado! Isso é divertido! E eu estou feliz que ele te trouxe. Boa trabalho! Boa trabalho! Obrigado! Até mais! Ok. Vamos ver a parte. Ok. A primeira coisa. Se eu sei como fazer isso... Você sabe... Eu acho que... Eu acho que... O Terry Harmonica Boone... Não! O Ripley botou a gente no antro do Blues, velho. Se não fosse ele... O Ripley fez tudo, velho. O Ripley fez tudo. Bom estrogênio e bom estrogênio, é! Olha o palco do escombro, cara! Derega Moncabinho, sim! Vai ver, vai! Vai ver o turista, vai ver o turista! Seu Manoel chegou da caminhada com a caminhada com a caminhada com a caminhada! Caminhada é muito preocupada com a fotografia do negócio! Aí chega a ver ele de chineleiro, assim, havaiana, bermuda! Um frio do caralho! Chega a ver ele de chineleiro, assim, havaiana! A ver ele de chineleiro! A ver ele de chineleiro! A ver ele de chineleiro! Oh, você não era aqui? Não, eu não era aqui! Mas esses são os chineleiros! Pinetop chineleiro! Boa! Pinetop house! Boa! Pinetop! Boa! 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 Sim, ele morreu em uma das casas aqui, o que é que eles fizeram? É melhor estar sentindo lá, deixa eu ver. Mas essas são as casas que nós costumamos viver em quando nós estávamos... E hoje em dia o Sheka Pink, que é esse lugar ali, é um tipo um hotel que hospeda... A galera vai lá e se hospeda na casa que era do Pintopér, que era na casa de não sei quem, que na época era a casa dos escravos e hoje é um tipo um hotel, um lobby, uma parada assim. Não é que eles... Eles chamam isso depois, mas eles trouxeram essa casa de onde nós moramos. Então essa é a casa que nós moramos em. Ok. Então você vê onde nós moramos, essa é a história aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vê isso aqui? Sim. Perfeito. Então, vocês tiverem que, quando você vem aqui, você tem um lugar? Sim. Então, nós chamamos a jen. Isso é onde eles usam, e bale isso, e põe ele e põe ele, e põe ele e põe ele, põe ele e põe ele e põe ele e põe ele para põe ele, e põe ele para põe ele para põe ele. Sim, o trem está no lado da põe ele. Sim, o trem está no lado da põe ele. Sim, esse é o jen. Sim, o trem está no lado da põe ele e põe ele e põe ele para põe ele. Se você olhar para põe ele para põe ele, você vê um pouco de 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 um pouco. Sim, sim. Sim. Então, você chama de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco, quando os jogadores usados em um campo, eles usados para ir lá e olhados em um pouco de um pouco, e olhar para o que era. Kpsisлагuchudimus o outro de um pouco, euni zude custom reمة com a põe ele. Individualhand on vões plantje. We used to call that general store. General store. Si, aha! We did not have no money, just like in Switzerland, where you guys come from, bilder off circ Reiho legislatura emwed campeonimagino. Deepih thema usada. We calledrendre meos, E então ele vai te dar o meu alimento, você trabalha no seu farm, ele vai te dar o meu alimento e você tem que ir para o seu alimento para o seu alimento. Então, no fim, nós trabalhamos todo o ano e não conseguimos nada, então ele vai te dar o alimento para o seu alimento. Se você entrar no meu alimento, você pode ver lá no meu alimento, você pode ver lá no meu alimento. Isso é o que eu estava a fazer, nós tínhamos a fazer a gente, nós tínhamos a gente, então tudo foi feito para o seu alimento. Nós tínhamos aqui, nós tínhamos aqui, nós tínhamos aqui, para o seu alimento para o seu alimento para o seu alimento. Então, esse é o nosso alimento, isso é o que nós tínhamos. Vamos, vou esperar aqui, vamos, vamos! Tudo böyle. Ele estava aqui, os vizinhos foram dentro de uma Algumera das, desigualdade de tudo perto daquele lugar. Tem oaciinha que chique fancy. Os vizinhos foram dentro de um alimento, todo o alimento todo around aqui. Tudo certo, tudo certo. Nada do dia em geral. Antes deи dentre ela não estava no arido, tudo está nos vizinhos. Essa ele foi para o homem de vista que está em geral vizinhos, então, ele vai trazer essa isso para o seu alimento. Mas ele usou, ele usou um pouco e ele conseguiu olhar os cantos, os cantos, os cantos, os cantos, mas esse cara, o Pintop, que ele usou do serviço, porque ele usou a drive a tráquebra para esse, esse cara, o Pintop, que ele vive agora. Então, quando era hora de ir para o serviço, o boss, o chief, disse que ele precisava de pina na farm, porque tudo isso, quando o coton moved para a California, agora é uma cidade de California, mas em Mississippi e Missouri era o corn e coton belt, que era onde o coton era, e eles precisavam de coton para a clothes, e então ele voltou para a farm, para trabalhar a farm, e então era o que estava levando a serviço, não tinha que ir ao serviço. Então, quando você vai para a banda de blues, você pode ver onde o que isso foi que vem de. É o que 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 é. É o que é o que é o que é o que é, é o que é o que é o que é o que é. Então, quando eu estava aqui, por um pouco de anos, eu estava aqui para fazer uma sessão. Agora, esse, um, 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 com um, 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 We run around with the bass. You look beautiful with blue, man. Thank you, man. You're a blue master. I am the blue. Yeah! When you hear me say that, you know who I'm talking about. Whatever. Ok, you guys go and I'll talk to you later when you get back. I'm a blue master. 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 That's a blue master. I'm a blue master. I'm a blue master. Oh, Tadinho. Oh, Tadinho. Todo mundo curtindo, tomando gelado e ela filmando. Visionário, visionário, visionário. Porra. Agora nós vamos comer aquele sanduíche. Oh, cara, sanduíche de... Porra. De bistecas de porco. Aí, de bistecas de porco. Aí, ó, aí, ó. Era duas fatinhas de pão para uma com maionese e uma bistecas com osso dentro, assim. Oh, foftoso, cara. Oh, cara, a primeira que eu peguei já dele é mordida no osso. Meu Deus, cara. Caiu um pedaço da obturação, né? Caralho, velho. Porra, Deus. Que porra é essa, velho? Aquelas minas que mandavam num papel serofone. É gostoso, gostoso. Serofone, não. Aquele papel cromado, assim, né? Isso. Ah, o minas. É, você ali no telefone. Esse palco aqui tem uns... Porra! Vocês viram? Depois pode dar o pause. Vocês viram que tem um palquinho ali? Que tem um pau de fazer estrepidinha ali, ó. Parada. Como é que é o... Sem bolidez. Bolidez. Ali, 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 ali. Lá atrás. O único lugar do salão que ele tomou choque foi aí, né? Tomou choque? É, foi aí, ó. Nesse palco, eu lembro. Tomou choque? No Mississippi. Porra, mas é um palco. É um palco, é um palco, é um palco! O chuteiro, o chuteiro, o cara bateu. Pantando, andava só assim. Maybe that's alright, that's alright for you. O único Mississippi agora... Ali o Bob! E a Maya? Que legal, né? É... Ou o Estranger batendo fotinho nas... Tá bom? Ou vou abrir o braço e falar... Não sei, não vou ficar... Que dia do céu! Que dia do céu! O Chacampinho, mano. Esse cara aí tá aqui. Bom Margolein tava na... Tava ali, tava ali curtindo. A gente conheceu ele, mano. Pra caralho, velho. Cara, olha só agora que chegou o final do carro. Mr. Blind Mississippi Morris. Cattuto didn't know he was blind. Cattuto's like... You gonna see James Cotton with us? Alright, how you doing? Alright, alright, alright. Nice to meet you too. They from Brazil. They know you very well. Nice to meet you, man. Yeah, we gonna play there too, man. Nice to meet you. No, no, we wanna play in the same festival. It's a big festival, yeah. Nice to meet you. Okay. Alright. That was so funny. No, kid. So you, player. A pessoa conheceu a gente, cara. Por causa que a gente topou no festival lá do... Na rua da entrada. Agora, aí, aí. Pega. Boa. Aí foi foda, man. Pega, pega. selective, man. Pega. It's a red club. In Mississippi. Clarksdale. Um dos lugares... Marco zero do blues, assim podemos dizer. Um dos. E a gente tava lá... A gente curtiu essa noite ali, e essa aí a chegada... E lá dentro não pode fazer nenhuma imagem, não pode filmar nada. Mas a gente conseguiu um pouquinho Porra, que som zero, velho Porra, que som zero O cara tinha uma faca nesse tamanho, esse da cintura Não, não Não, não, não Como você está? Você tem um pouco de louça Sim Sim Oh, mano, que saudade do Bob Obrigado, desculpe E eu comi o seu estúdio, vocês já comem Oh, mano Quando a gente vai almoçar na casa de eles, preparou um sopa de legumes Guisado do Bob Impressionante Ele tem 87 anos Ele viaja o mundo inteiro Várias vezes sozinho Ele é o próprio manager dele Ele tem o escritório Tem ele com o MacBook dele E agenda Até no telefone A lucidez desse homem Como é que pode Eu queria ter metade do que ele consegue fazer Nessa ideia Se eu chegar lá Nós trabalhamos com Jepay Nós trabalhamos com Jepay Eu trabalhamos com Jepay Eu era meu irmão Há dois anos Ele é um ótimo pianista Ele é um ótimo pianista Então, eu vou te dar uma cerveza Eu tenho uma cerveza Eu tenho uma cerveza Eu tenho uma cerveza Eu tenho uma cerveza Ele é um ótimo Ah, é meu irmão, Warta! Muitas pessoas falam sobre o crossroads, mas eles não estão em picture, mas você pode dizer que você foi lá. Você tem muito que você pode compartilhar agora. E você entende, porque você já está ouvindo, você já está ouvindo os livros, e você já está ouvindo os livros, e você já está ouvindo os livros. Isso é realmente algo, o Robert Jr. está. E tudo isso. Você vive o histórico. Você sabe como as plantações, como as plantações eram, as pessoas que vivem em lá. Então, não me, não me so muito, mas meu pai e meu irmão e meus irmãos eram em os livros. Mas meu pai era que estava começando de os livros, de os livros, de os livros. E, eu, eu 入 outros professores, eu, calei, e agora, porque era Então, eu estava em que área, você sabe, não era nada de slavery, mas era o que era o que era, você sabe, e agora as crianças, não sei o que eles têm, você sabe, eles não sabem o que eles têm, você sabe, eles não sabem o que eles têm, eles não sabem o que eles Eles dizem que eles dizem que eles falam que os homens são mais do que eles dizem que eles dizem que eles falam que eles não sabem o que eles dizem que eles não sabem o que eles têm um dia que eles tentam voltar para o tempo para eles experimentar. Você trabalha em plantação? Você trabalha em plantação? Eu conheço que eles trabalham em plantação. Eu trabalhava na farm, mas não era um plantação. Pinetop was in the plantation days, but I worked on a farm when you couldn't do the school bit. You know, when it's time to do the farm, then you had to come out of school to work the farm. Now, I was in that area, but it wasn't slavery, it was just things that the white men had the advantage over. You know, what you're supposed to do. It's my son of Lance Link. It's my son of Lance Link. It's my son of Lance Link. It's me. You? And that's... You? And that's... Oh, that's when he closes his shows. There's his little computer there, and the walls are just photos. It's just photos like that. He recorded, played, played, was a friend. He knew everyone, from the first generation to the last generation. It's walls of history. Yeah, walls of history. There's the piano Willie. There's the old one there. There's the other big four. There's Robert Koch and me, Steve, Florin and Samberg. Oh, Willie, big guy. Willie, big guy. Oh, yeah, Willie. Oh, yeah, Willie. Oh, my God. I'm gonna cry here, man. Yeah, right. Where's Solomon Burke there? Yeah, Solomon. Yeah. Oh. I was the last gig. No, next to the last gig we did together. The last gig we did was in Oslo. Oh, man. Oh, look at that. Wow. Oh, boy. Androids. Yeah. Yeah. Oh, man. Nice gig. Oh, he's going to... No subsolo, now. That's where he played with the guys. There's the club of Jimmy Lee Robinson. He played with Jimmy Rogers at that time. Jimmy Rogers, Snoopy Pryor. O pai do Jimmy Pryor. O pai do Jimmy Pryor. O pai do Jimmy Pryor. Era tudo aí. Ah. Eles ensaiavam aí, cara. Que abenço. Anos 80, né? Anos 80, 90, né? Que lugar, man. Anos 80, 90, né? Big guy. Big guy. And you... You saw Little Walter? You played with him. I was rehearsing with Little Walter. Little Walter never thought. I guess I was good enough to play with him. Everybody played with him for him. I used to go to his rent or his house. He would get his music together. Me and him. But he always called somebody else for a gig. Never. Really can't work with him. Everybody worked with Little Walter but me. He was on the way. Never would give a gig. I don't get to talk. I couldn't play good enough. You're on the way. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming, guy. Make-you care, man. Good luck. Yeah. Thank you. We're so much good to come by and see the client. Thank you, Jake, you for coming. Forget it, boy. Thank you. Thank you so much. And we'll see who we're in an hour in a month. Yeah! Okay, yeah! On the way, bro, bro. You guys drive safe now. Yeah! O que é? O que é um dos caras? É um dos caras. Uhhh! Ok, um dos caras. Tchau, um dos caras. Tchau, tchau. Oh, oh. Tchau, tchau. Oh, sim. Obrigado, pai. Ok. Ok, você está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. Nosso ouro. Ganhado do próprio Bob Stranger. Isso é incrível. Tem só um algodãozinho na tour, né? Último dia na tour nos Estados Unidos, né? Trinta e dois dias, né? Adela Williams. Isso aí, ó. Também faleceu semana passada? Semana retrasada. Um brinco, um brinco. Adela. Faleci na semana passada, hein? Com certeza. É. Adela Williams, pra quem não sabe, é filha de um dos maiores de todos. Um cara chamado Jazz Gilliam. E... E a gente teve a honra e o prazer de conviver com ela nesse dia aí. E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL